Fala galera, firminhas, a Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazendo de novo aqui pra vocês, Car Mechanic Simulator 2021, tamo deixando aquele like pra tá fortalecendo e compartilhando com seus amigos, galera, galera é o seguinte, mano, me segue no Instagram, que é arroba o Chapax, tô postando vários projetos que eu estou fazendo no meu carro da vida real e também nos games, se achou, acompanha nós aí, aqui na descrição tá meu Instagram, e galera, outra coisa, mano, eu estava mexendo nesse Eclipse, né, mano, que obviamente não é o Eclipse, mas aqui no jogo a gente considera como Eclipse, né, mas o nome dele é Mon, tá vendo aqui, ó, Mon, esse aqui é o Eclipse, parece muito com o Eclipse, e esse carro aqui, galera, chegou com os defeitos, mano, tipo assim, ele não falava, tipo assim, ele chegou aqui na nossa oficina e não falava que tipo de defeito que era, vou mostrar pra vocês, tá vendo, olha aqui, ó, tá vendo aqui, aqui mostra, eu já corrigi tudo, ó, só que tá vendo a última peça aqui, tava assim, ó, peça não descoberta, todas essas daqui, tava escrito peça não descoberta, eu consegui descobrir tudo, só que essa última eu não consegui, porém eu tava conversando com o Alan e ele me deu uma dica muito importante que pode ser essa única peça que tá com defeito, então o que que eu vou fazer? Vamos, é, arrumar essa parada aqui, né, tentar arrumar esse defeito pra ganhar o dinheiro e vamos tentar expandir nossa oficina, que eu tô precisando de um espaço um pouquinho melhor, né, mano, então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, esse carro chegou aqui sem dar partida a nada, né, eu não mostrei pra vocês, mas ele não dava partida de G nenhum, agora tá ligando, ó. Tá vendo, agora tá bonitão, tava imundo por dentro, né, tava até marrom o carro, eu fui lá e mandei, eu não mandei não, eu mesmo, fiz uma limpeza na parte interna desse veículo aqui e demos um talento, fechou? Vamos jogar ele lá pro elevador, eu acho que a minha oficina, galera, eu comprei ela faz pouco tempo, só que ela precisava de uma, de um tapa, né, mano, melhorar essa oficina aqui, tá muito feita, então, assim que eu terminar esse carro aqui, vou tentar tirar esse ônibus daqui, né, tentar colocar outro elevador aqui pra ficar um pouco maior e ficar um pouco mais elegante essa oficina aqui, né, mano, até porque a gente tem que mostrar respeito. Eu estou prestes a estar liberando o leilão, né, mano, leilão não, o ferro velho, e eu posso estar comprando o carro no ferro velho pra estar montando do zero, né, mano, e esse vai ser um projeto muito bacana aqui pro canal e eu vou precisar muito do apoio de vocês pra gente estar reformando esse veículo, fechou? conforme a gente vai fazendo o serviço pra cliente, vai reformando nosso carro e vai melhorando a nossa oficina e com isso a gente vai aumentando mais, colocando dinamômetro e fazendo essas paradas assim, tá ligado? Estufa pra pintura vai ser algo bem interessante. Bom, galera, ó, como vocês podem ver, as peças tá tudo nova desse carro, eu troquei tudo, mano, tudo, deixei o carro zero, fininho, fininho, só que, mano, que eu vou ter que... cadê? Vou pegar esse aqui. Só que aí tá com esse problema, né, mano, eu não consigo finalizar esse carro pra entregar pro cliente por conta desse defeito, eu já até coloquei óleo novo e eu vou ter que esgotar o óleo novo, mano, infelizmente. O Ala falou que é uma pecinha que fica aqui na parte aqui, ó, se desce o cárter do carro e é uma das abraçadeiras, é que tem um nome específico, né, mas é uma dessas abraçadeiras que prende o pistão, né, mano, então eu quero ver se é isso mesmo, cara. Vamos fazer o seguinte, então, galera, vamos mexer aqui na parte do cárter, vamos remover ele, né, mano, ó. Tira as parafusas aqui, esse outro aqui também. Aí, ó, descemos um cárter. Aqui, ó, essa peça aqui, ó, capa da biela, tá vendo como todas estão cromadas, ó? Bem qual ela falou pra mim, falou, mano, é só você descer o cárter porque ele já pegou esse serviço aqui, né, ele já pegou esse equilíbrio pra mexer, ele falou, é só você descer o cárter e trocar a capa da biela, que é essa capinha aqui, ó. Vamos tirar ela certinho. Pera aí, muita calma essa hora. Aê, removido. Vamos ver se é ela mesmo, galera, vamos fazer o teste aqui, então. Vamos pegar aqui, ó, vamos abrir nossa lojinha aqui, nossa... É ela mesmo aqui, ó, 10%, mano, tá vendo como que é embaçado, galera? O que eu vou fazer? Vou marcar ela aqui, vou vender, vamos entrar aqui na loja, né, mano? Vamos ver se nós encontramos essa capa da biela. Aqui, ó, 40 pila, 40 pila. Eu gastei mais de 200 reais de óleo por conta dessa miserinha, mano. Essa miserinha mesmo, cara, essa é de brincadeira comigo, né? Vamos montar aqui certinho, ó. Aí, ó. Agora sim, mano, ó. O cliente vai ficar satisfeito, o carro dele ficou zero. Eu deveria ter mostrado pra vocês como que esse carro tava antes, galera. Tava horrível, mano, horrível. O carro não ligava de jeito nenhum. Tava, tipo, bem zoado mesmo, cara. Agora o carro tá zerinho, né, mano? Beleza, zero bala. Filtro de óleo a gente não precisa trocar, porque eu já tinha trocado, deixei ele zerinho, né, mano? É um filtro dele novinho, mano, então não precisa. O óleo também, né? A gente nem rodou com o óleo. O óleo só dei partida pra testar o carro. Então aí tá uma filézão. Aí, ó, vou encher aqui o óleo. Firmeza. Agora sim, finalizado. E aí vamos ter o dinheiro, eu acho, né? Se eu ganhar os 3 mil mesmo. Vamos ter o dinheiro pra tá podendo... Só mais um golinho, né? Senão não vai chegar no limite. Aí, beleza. Fechou, então. Nice, mano. Carro finalizado, amigão, ó. Já era, tio. Finalizar o pedido. Boa, ganhei mais de 4 mil reais, galera. Agora vem a parte muito importante, tá ligado, mano? É a parte que a gente vai tá aumentando. Ó, ganhei 2 pontos aqui. Deixa eu melhorar aqui também, ó. Velocidade de parafuso aumenta... Então, vou aumentar isso aqui, que isso aqui é uma boa. Beleza, que isso aqui é velocidade de... Opa, não. Habilidade. Mover mais rápido, 2%. Habilidade pra consertar peças do grupo 1. Chance de reparo exaltando. Encurtar o tempo pra examinar... Não, mas aqui não vou querer não, mano. Velocidade de montagem, desmontagem. Bacana, vou aumentar isso aqui, mano. Depois eu aumento os outros, tá ligado? Não, vou aumentar isso aqui de velocidade, porque eu senti que o... Ah, não tem. Era bagulho de 2. Pode parar, não vai adiantar. Depois eu vou aumentar essa parada aqui, meu personagem tá andando muito devagar. Bom, galera, aqui, ó. O que eu tenho pra aumentar? Eu tenho que aumentar isso aqui, que é 5 mil, né? Que a gente vai adicionar uma máquina de solda, porém eu não quero. Eu quero aumentar a oficina, tá ligado, mano? Então, é daqui, ó. Adiciona o contentor de equipar. Não, não. Constrói o dinamomo. Não tem esse dinheiro. É 20 mil. Constrói uma oficina também pintura também. Não tem esse dinheiro. Primeiro, amplia as instalações da sua garagem, permite o maior desenvolvimento do espaço de trabalho. Olha, precisar desse aqui é 10 mil, hein, mano? Adiciona o dinheiro na sua garagem. Esse aqui eu consigo comprar. Mas, eu não sei se eu vou ampliar, mas... Vamos ver se não vai conseguir. Vamos comprar esse aqui que eu preciso, mano. Querendo ou não, eu preciso de elevador, porque aí um elevador vai ficar pro meu projeto. E o outro elevador vai ficar pro cliente. Credo! Aí sim, hein, mano? Olha que melhorou, galera. Tirou aquele ônibus. Tirou todo aquele entulho que tava aqui, tá ligado? Expandiu mais a oficina. Agora sim. Por que eu fiz isso, galera? Você vai falar, poxa, Pax, mas é foda, né? Mas você vai mexer em dois carros? Sim, vou mexer em dois carros. Porém, creio eu que vou deixar esse... Eu não sei se eu deixo esse aqui ou aquele ali pra ser o meu elevador e o outro pra cliente, né, mano? Vamos lá, então. Já estou no level 5, já consigo pegar... É... Ir no ferro velho. Primeiro eu vou pegar um carro de cliente, que é esse... Bolt Hornet. Bacana isso aqui, ó. Bom dia, você poderia me ajudar? Esse é meu primeiro carro. Pode não ser um carro perfeito, mas é meu. Ó, o cara tá jogando na minha cara. Precisa jogar na minha cara não, amigão? Não vou ler o que você terminou de mandar aqui. Já, me traz esse carro aí. Vou mexer nesse carro que eu vou deixar ele zero pra você. Quero só ver o que tem de defeito nesse carro aqui. Aí, nice. Nossa Senhora. Desculpa, meu parceiro, mas tá... Olha o para-choque de outro carro. Meu Deus do céu. Bom, tá limpo por dentro, pelo menos. Eu já peguei carro bem sujo, galera. A madeira é pra deixar um pouco mais limpa. Vamos ver se ele tá ligando aqui. Ixi, mas o cara me traz o carro sem óleo do motor. Interessante isso aqui, mano. O que que deve ter acontecido... Mano do céu, o que que aconteceu nesse carro aqui, velho? Vamos verificar aqui. Nossa. Ó. Todas as pastilhas de freio. É a única coisa que tá mostrando pra nós, galera. Pastilha de freio. As outras aqui, ó. Peça não descoberta. Então, mano, vai dar um trabalho isso aqui. Vamos jogar ele no elevador 1. É, no elevador A. Vamos deixar o elevador A pros clientes, né, mano? E o elevador B vai ser pra mim, tá ligado, mano? Beleza. Deixa eu subir um gole aqui. Tá, a gente tem que trocar as pastilhas. Nossa, motorzão V8 isso aqui, velho. Caraca, o tamanho desse motor aqui, rapaziada. Caraca, que bagulho louco, ó. E não tem óleo no motor. Esse é meu medo aqui, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um check-up aqui rapidão. Vamos passar o nosso OBD. E depois vamos descer lá no nosso ferro velho pra gente tentar encontrar um carrinho. Que vai ser o próximo episódio. A gente vai estar comprando um carrinho muito top aqui com vocês, demorou? Ó. Tá aparecendo aí no cantinho todos os defeitos. Só que não vai mostrar pra vocês porque eu tô com a webcam aqui, fechou? Mas eu vou estar entrando ali na listinha do veículo. E vocês vão ver qual os defeitos que tá aparecendo. Embareceu muito defeito, tá ligado? Isso que eu passei só o OBD. Olha aqui, ó. Vela de ignição. Todas as velas de ignição a gente vai ter que trocar. Não todas, né, mano? Mas é bom... Se bem que tem três aqui boas, né, mano? Vela de ignição, bobina. Tá, na parte do OBD é só as velas e a bobina que a gente tem que trocar. Vai ser uma fortuna pra trocar isso aqui. Vamos testar agora o nosso multímetro, né, mano? Multímetro. Então, voltímetro. Voltímetro vai estar tirando as... Vai encontrar as falhas também do sistema do veículo. Pra gente ver o que tá com defeito e o que não está, fechou? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Aparentemente, nenhum BO aqui no carro por enquanto. Deixa eu ver. Aparentemente, nenhum problema, galera. Só que o que vai acontecer? Ó, nenhum problema aqui no multímetro. Então, bateria tá perfeito, motor de arranque perfeito, carcaço do ventilador perfeito, alternador perfeito. De boa. Fusivo, tudo de boa. Só que o que acontece, galera? O que vai ter defeito aqui, a gente já tem uma parte que é as pastilhas. Então, isso indica também que a suspensão desse veículo está ruim. Só que o tanto de defeito que tem aqui na lista, eu acho que não vai indicar só o defeito de suspensão, hein, mano? Eu tô achando... Como esse carro não tem óleo, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou descer o cárter. Ó, filtro de... Nossa, filtro de óleo tá feio, mano. Eu vou descer o cárter dele, galera, pra eu dar uma olhadinha na parte de baixo dos pistões. E vocês vão acompanhar isso agora, antes que a gente desce lá no... No... No ferro velho, beleza? Deixa eu só esgotar o óleo. Deve ter um golin de óleo aqui, ó. Tinha nada, tinha tipo 200ml de óleo. Mas é bom aqui, senão vai sujar mais o suficiente, tá? Vamos descer o cárter aqui rapidão. Só pra gente dar... Só pra vocês darem uma olhadinha, né, mano? Esse daqui eu quero ir lá no meu... No ferro velho, pai. Aí, ó. Fechou, mano. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aparentemente, galera... Os pistões estão bons. Ó, tem uma... Eu queria entender por que fica ferrujado o parafuso no meio do óleo. Só isso que eu gostaria de entender, tá ligado? As capas das bielas tá boa. Bom, a... Nossa, olha o jeito que esse motor trabalha, galera. Que top, mano. V8, um monstro. Ó, quatro cilindros aqui, quatro cilindros ali. Aparentemente, isso tá tranquilo, tá ligado? O motor mesmo parece que não tem defeito. Parece, né? Pra gente ter uma noção melhor, teria que abrir a parte de cima também. Depois eu vou montar a parte de baixo aqui e vou abrir a parte de cima. Então, tecnicamente deve ser problema de pastilha, que se tá zoado. É, bucha. Deve tá zoado também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse capamento. Acho que não, né, mano? Ah, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá zoado aqui também. Ó, o disco traseiro vai ter que ser trocado, ó. Deixa eu ver. Dos dois lados. Rolamento desses carros deve estar com problema também. Então, isso aqui vai ser o projeto B-Tol pra gente tá mexendo. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos descer lá pro... Pro... Eita, agora ferrou. Como que eu vou descer lá pro bagulho? Isso eu não tenho carro, tá ligado? Meu carro tá desmontado aqui, hein, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou arranjar um carrinho pra vocês verem aqui. A gente vai descer lá no ferro velho. Pra vocês estarem dando uma olhadinha como funciona o ferro velho. Beleza, galera? Bom, galera. Consegui uma caroninha aqui, tá ligado? Chegamos aqui no ferro velho. E olha só quanto carro que tem aqui, cara. Que top esse lugar aqui, mano. Eu gostaria de encontrar... Eu tenho 3.600 na conta, tá ligado, mano? Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha aqui. Pra gente tá podendo comprar no próximo vídeo, tá ligado, mano? E aí, já é bom que vocês comentem ainda nesse vídeo aqui. O que vocês acham, tá ligado, mano? Se eu compro ou não... Mano, tem muita sucata aqui, velho. Olha isso aqui. Muita sucata mesmo. E tem peça boa, galera. Rapaz, olha lá. Tem umas peças meio isoladas aqui. Mano, mas tem umas peças muito boas aqui, mano. Que top, velho. Esse ferro velho aqui, mano. E eu acho, galera, deve ter carro que dá pra gente tá recuperando, ó. Esse aqui não. Ainda que tem umas aqui que é bem carcassas, tá ligado? Tem uma ali no cantinho que parece que dá pra recuperar. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente encontrar aqui, mano. Olha isso aqui, galera. Tem muita peça boa aqui, tá ligado, ó. Então, isso aqui a gente pode estar utilizando o ferro velho como meio alternativo pra gente tá montando o nosso projeto. Beleza, mano? Pra gente não gastar tanto dinheiro, vamos montar o carro do ferro velho, tá ligado? Só precisamos achar a carcaça primeiro, né, mano? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, mano. Carcassinha monstra. Ver se nós achamos algum carrinho top aqui. Vai ser bem difícil aqui, mano. Não sei se dá pra pegar qualquer tipo de veículo que esteja em bom estado. Pior é achar um veículo em bom estado aqui, né, mano? Esse é o problema. É só sucato, ó. Só peça velha, mano. Você tá maluco? Parece que do lado de lá tem uns carrinhos ali, mano. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, vixi, mano. Daqui também não, também não. Acho que o único carro que dá pra gente tá pegando é aquele que tá do lado do... Do escritório do maluco lá, hein, mano? Porque o restante aqui, meus parceiros, olha. Pode arrabica, tio. Não dá pra fazer nada, tio. Olha só. Nenhuma carcaça em bom estado pra gente poder tá mexendo, tunando, nada. Na dica de nada, ó. Você tá tonto, velho. Você é louco. Bom, galera, é o seguinte, ó. Eu acho que o único carro que a gente consegue pegar aqui, mano, pra tá mexendo é essa que vai com essa velha aqui, ó. Essa aqui, ó. Porém, mano, vai dar uma dor de cabeça isso aqui, velho. Vocês não têm noção, mano. Vai dar uma dor de cabeça. Não tem nem banco. Não consigo nem entrar no carro porque não tem banco, velho. Esse aqui. Deixa eu mudar a partida como se o carro não tem nem motor direito, velho. Bom, vocês comentem aí o que vocês acham, mano. Eu compro ou não compro esse danado aqui pra não estar mexendo, hein, mano. Nossa senhora. Vai dar uma dor de cabeça. Bom, a gente já visitou aqui o ferro velho. Não dá pra poder conversar com o cara. O cara deve estar dormindo, sei lá. Já visitamos o ferro velho. Vai depender de você. A gente compra esse carro ou não compra, mano. Ou espera vir algum outro tipo de carro aqui bom, né, mano. Vocês que deixem nos comentários. Agora vamos voltar lá pra oficina pra gente terminar de... pra gente dar continuidade naqueles carros do cliente lá. Aquele carro verde lá com o para-choque branco, mano. Bom, galera, é isso aí, mano. Já desmontei o carro do cliente aqui, fechou? Eu tirei a frente dele, tirei os paralampos pra ficar um pouco mais fácil pra gente estar vendo as peças que tem que ver. E olha só, mano, como já tá bem ferrujado aqui e as pastilhas bem zoadas. Eu tenho certeza que o rolamento já teve desse carro aqui foi pro Beleléu. Olha como que ele tá ali também. Então, mano, certeza que essas peças é alguma dessas partes que não vai estar encontrada. Eu tenho que fazer o quê, galera? Eu já vou aproveitar trocar as pastilhas, trocar esse rolamento se estiver ruim. E eu vou montar esse motor, né? Deixar esse motor funcionando. Aí funcionando, a gente vai levar ele pra pista de teste pra tá testando esse veículo e ver qual que é os outros problemas que ele tem, né, mano? Que é só a gente eliminando um por um pra tá sabendo qual que é os defeitos. Eu tenho medo, galera, de tá com defeito também aqui no câmbio, mano. Se tiver com defeito aqui no câmbio, mano, vai ter que descer esse câmbio aí. Aí vai dar uma dor de cabeça danada, tá ligado? Danada mesmo. Se eu já remover esse filtro aqui, mano, esse filtro aqui, pelo amor de Deus, né, mano? Ó, vou remover ele bonitinho. Deixa eu montar o cárter do carro aqui porque eu acho que não vai precisar mexer na parte do cárter aqui. Tá bem tranquilo, mano. Parafusar aqui esse cárterzinho aqui de leves. Fechou, ó. Pera aí um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A de baixo e o do lado de cá, ó. Fechou. Cárter montado no lugar, né, mano? Bonitinho. É... Deixa eu descer esse carro aqui. Não, vou tirar a roda traseira aqui, mano. Aproveitar porque eu vou ter que mexer em tudo, né? Então já vamos deixar as rodas empilhadas aí no canto. A gente já troca só o disco, troca tudo bonitinho. Vai ficar top demais, tá ligado, mano? O carro vai ficar zero. E aí sim, eu vou levar esse carro aqui para vocês verem o teste dele da pista, né, mano? Olha só como o capacete fica zoada, mano. Olha isso aqui. Você tá maluco, ó. Tira esse disco aqui. Nossa! Eixo de transmissor trás dele. Será que é um dos problemas, véi? A gente vai descobrir agora. Seis aqui, ó. Deixa eu dar um WDzão aqui, brabo. Aí, ó. Tira o cubo de roda. Olha, eu tô achando que esse amostridor tá zoado, hein, galera? Tô achando, hein, mano? Tirar do lado de cá também, ó. Tirar tudo bonitão. Perfeito, pai. Vamos remover agora a pinça de freio. Essas pastilhas, as quatro pastilhas, galera. Vai pro Belelhau. Tira o... Opa! Tira o disco aqui de freio. Olha só como tá zoado. Olha, cubo de roda traseira. Vai pro saco. Esse eixo de transmissão parece que tá melhor, né? Do lado de lá tá até criado ferrugem Isso aqui parece que tá melhorzinho A gente vai testar Só que essa capa aqui, ó Que é o cubo de roda, tá bem zoadinho também, mano Olha só, o eixo rígido como que tá Olha a parte que segura a mola ali, ó Batente de coxinha superior Então eu acho que esse daí é um dos Efeitos que o carro está apresentando, né? Vamos fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Nosso limite, ó As pastilhas de freio, todos estão ruim Cubo de roda traseira, tá vendo? O cubo, olha lá, que eu falei pra vocês O eixo de transmissão também tá zoado O para-choque do carro Vai ter que trocar o para-choque, galera Agora que eu preste atenção aqui, ó Para-choque, ó Tá vendo? 5% Vai ter que trocar o para-choque também, cara Que louco, tá ligado? Vai ter que fazer uma revisão Esse carro aqui, galera Uma revisão completa nele Então pra gente continuar nesse carro aqui Vai ser no próximo vídeo Então já deixa aquele like Comenta se a gente compra aquele carro do ferro velho Ou espera sair um carro novo Pra gente tá mexendo, né, mano? Vai depender de vocês, né? Espera aparecer um carro novo lá pra nós Novo assim, né? O melhor do que aquele lá Ou a gente espera liberar pra gente No leilão e comprar carro de leilão Aí vocês que mandam, fechou? Esse vídeo aqui foi a gente expandir Nossa oficina Ficou bem bacana E espero que vocês tenham gostado do vídeo Demorou, galera? É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou! Falou!